Música Assista agora no Jornal da Unifra. A Casa de Saúde de Santa Maria amplia atendimentos à população com a reinauguração do novo centro cirúrgico. Aumenta a procura pela vacina contra o vírus H1N1 nos postos de saúde do município. Os preparativos para o décimo fórum de comunicação da Unifra. Olá, começa agora o Jornal da Unifra. E aqui você vai saber mais sobre o que acontece no Centro Universitário Franciscano e as notícias de Santa Maria. A Casa de Saúde de Santa Maria está com uma nova estrutura. Depois de um período de reformas, foi reinaugurado o centro cirúrgico. Com ampliação, o hospital administrado pela Associação Franciscana de Assistência à Saúde, o CEFAS, passa a oferecer mais atendimentos à população. Para que este espaço ficasse assim, o trabalho de reformas envolveu tanto a parte elétrica quanto a hidráulica. Além disso, foram feitas no local a pintura e troca de piso. O espaço foi ampliado, a sala de recuperação foi transferida para um espaço onde antes era uma unidade de internação e que não tinha condições de internar os pacientes. Foi ampliado um pequeno espaço fora para fazer a ligação. Com isso, nós aumentamos 10 leitos para a sala de recuperação e aumentamos duas salas cirúrgicas. Isso vai, com certeza, que vai oportunizar mais condições, maior número de atendimentos. É isso que se quer. Além disso, é aguardada a chegada de novos equipamentos. Nós já adquirimos em negociação, não chegou nada ainda. É um recurso da consulta popular de 2010, que foi destinado uma parte para equipamento, 180 mil, e uma outra parte para reforma e que nós vamos estar reformando a unidade onde era a antiga maternidade, que ali provavelmente nós vamos ter mais em torno de 30 leitos, acredito. Melhorias aprovadas também por Simone e Ana Elise, que faziam estágio no local ainda na época do antigo ambiente. Hoje, vendo toda essa construção e essa mudança, é gratificante para nós também, quanto acadêmicos, que a gente fez parte de toda essa evolução, sabe? De ver toda essa ambiência diferente, esse ambiente interno diferente, as construções que estão sendo feitas. Com certeza, para nós, é bastante gratificante. A gente fez o estágio do terceiro semestre nessa unidade, que era a unidade 200, né? Então, a gente tinha, ela era uma unidade bem antiga, o piso era antigo, a pintura era precária, os móveis eram precários, e hoje ver essa mudança para a gente é muito feliz, porque a gente entrou com uma situação bem diferente do que está agora. Nos deixa muito felizes ver essa reforma hoje. A Unifra seleciona jovens aprendizes para trabalhar na instituição. Os candidatos podem ter concluído ou ainda estar cursando o ensino médio. Além disso, é necessário ter idade entre 14 e 23 anos, e nunca ter assinado a carteira de trabalho. Os interessados precisam encaminhar currículo para luisa.unifra.br. As inscrições encerram nesta segunda-feira, dia 16 de julho, e o estágio é remunerado. As matrículas dos aprovados no vestibular de inverno 2012 da Unifra foram realizadas nos dias 10 e 11 de julho. Os futuros acadêmicos foram até a central de atendimento da instituição, onde se inscreveram para um dos 10 cursos oferecidos no processo seletivo. Nesta edição, estiveram disponíveis 440 vagas. A Biblioteca do Centro Universitário Franciscano funciona em horário diferenciado durante o período de férias. Até o dia 31 de julho, o setor vai fechar às 7 horas da noite durante os dias de semana. Aos sábados, o funcionamento é das 8 horas da manhã até meio-dia e 50. No próximo bloco, você vai conferir o aumento pela procura da vacina contra a gripe H1N1 e as dicas dos especialistas para evitar a doença. E ainda as informações de como vai funcionar o 10º Fórum de Comunicação da Unifra. A unicornrias e as dicas dos especialistas para o 11º Fórum de Comunicação da Unifra. A unha de uma das 3 horas da manhã até meio-dia e 50. A unha de uma das 4 horas da manhã até meio-dia e 50. Legenda Adriana Zanotto Guíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Após a morte de uma santamariense com gripe A na última semana, a procura pela vacina contra o vírus H1N1 nos postos de saúde aumentou. Conheça os principais sintomas da doença e saiba quando tomar a vacina ou medicamento. Os números preocupam. Este ano, o Rio Grande do Sul registrou mais de 20 mortes causadas pelo vírus H1N1. A doença afeta principalmente o sistema respiratório. É importante ver essa evolução da parte respiratória, porque o que é o que comete mais fatores de risco, os gestantes, os idosos, os obesos, as crianças imundeprimidas, começam a fase de infecção do VIH superior, cefaleia, dor de garganta e vão para a parte respiratória. Os especialistas recomendam atenção para diagnosticar a doença. Alguns sintomas, como febre, tosse e dor de garganta, são semelhantes à gripe sazonal. Mas a gripe A possui algumas particularidades. Geralmente, nesse súbito, de febre, pega inicialmente a viária superior, garganta, a cabeça, a rinofaringe, a hipofaringe e depois a parte pulmonar. A gripe comum geralmente é mais insidioso, dá mais dor articular, não tem um foco específico, a temperatura geralmente é mais alta, a gripe A raramente vai chegar aos 40, 38, 39, pouco. A procura é intensa nos postos de saúde de Santa Maria pela vacina de imunização do vírus H1N1. Até junho, as doses eram aplicadas apenas para as pessoas do chamado grupo de risco. Depois da morte de uma santa mariense com a doença, as vacinas foram liberadas para toda a população. A preocupação é grande, né? Então, amigos me informaram que vieram ontem aqui no posto e que conseguiram, porque eu não estou no grupo de risco. Mas, diante das notícias dos últimos dias, eu vou viajar de férias semana que vem para locais como Santo Ângelo e Santa Rosa. E eu achei que era necessário vir aqui, né? Mas a notícia é que, de novo, não tem mais. Então, amanhã a gente volta de novo. Quanto tempo a vacina demora para fazer efeito, para deixar a pessoa imune a gripe A? Ela leva, em média, duas semanas depois de aplicado para dar imunidade. Mas o que é bem importante reforçar são aquelas medidas preventivas que valem, em geral, para a gripe em geral, para a doença respiratória em geral, que é a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, evitar ambientes fechados. Mas os médicos fazem um alerta para quem apresenta os sintomas da doença. Na verdade, ele teria que consultar. Daí o médico vai terminar a gravidade do caso e a necessidade do remédio. Se, no primeiro momento, ela não sair com o medicamento, ela fica nervosa e, provavelmente, em 21, 12, 24 horas, vai fazer uma nova revaliação, né? E vai ver se a necessidade de usar a medicação para isso ou não. Em agosto, será realizada a décima edição do Fórum de Comunicação da Unifra. Quem traz as informações sobre o funcionamento e como participar do evento é a acadêmica de jornalismo Bibiana Fantinel. O décimo Fórum de Comunicação Social da Unifra acontece entre os dias 15 e 17 de agosto. E, para saber um pouco mais sobre este evento, eu vou conversar com um dos organizadores, o professor Bebeto. Professor, qual é o tema desta edição e o que já está confirmado da programação? Na verdade, como é o ano 10 dos dois cursos de comunicação social, tanto publicidade quanto jornalismo, nós estamos fazendo uma espécie de revisão histórica do que aconteceu na comunicação nesses 10 anos. Então, os nossos palestrantes são 16... não, perdão, são 12 palestrantes e mais 13 oficinas, né? Vão tratar do que aconteceu nesses últimos 10 anos, desde 2013 até agora. A programação toda já está confirmada, ela pode ser acessada no site, no fórum comunicacau.unifra.br. As inscrições vão até o dia 12 de agosto, ao preço de R$ 35,00 até o dia 7, depois do dia 7, o dia 12, a R$ 40,00 para alunos da Unifra. Alunos de outra instituição é um pouquinho mais caro e profissionais é outro. Este é o nosso público-alvo, profissionais e estudantes de comunicação de todo o Rio Grande do Sul. Na verdade, vai ser um grande debate, uma grande discussão de como está a comunicação hoje no Brasil, na atualidade, e o que se espera com o advento de redes sociais, muita gente achando que vai acabar com rádio, vai acabar com jornal. Não, não é nada disso. Nós não somos nem um pouco apocalípticos. A gente vai tratar de uma maneira sensata. E também uma questão importante para os jornalistas, a questão da obrigatoriedade do diploma. Nós teremos aqui a presença do presidente da Federação Nacional de Jornalismo, o Celso Schroeder, que vai falar exatamente como é que está esta luta, este embate, pela obrigatoriedade do diploma, que é uma causa que a gente defende com linhas e dentes. Obrigada, professor. Só para lembrar que as inscrições vão até dia 12 de agosto. Quem quiser mais informações pode ligar para o número 3025 9039. Bibiana Fantinel para o Telejornal da Unifra. Hoje o Jornal da Unifra fica por aqui. Se você quiser participar com alguma sugestão de reportagem, dúvidas, mande um e-mail para tvunifra.br Voltamos na próxima semana. Tchau, até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.